Pesca Maravilhosa A primeira pesca foi antes da cruz A segunda pesca foi depois da cruz A primeira pesca, Jesus disse aos discípulos Vai em águas profundas A primeira pesca A segunda pesca, Jesus disse Jogue a rede do lado Do lado Em águas rasas A primeira pesca Você vê que Os discípulos Ao puxarem as redes Elas se romperam Fala comigo, na segunda pesca As redes não romperam A primeira pesca Tinha peixes de todo tamanho Pequeno, médio, grande A segunda pesca Todos os peixes Eram enormes A primeira pesca A primeira pesca Outros barcos ajudaram A segunda pesca O barco de Pedro Foi exclusivo Eu quero mostrar pra vocês Que nessa segunda pesca Chamada Pesca milagrosa Tem um segredo importante Para direcionar a sua vida Um segredo importante Para trazer edificação A sua vida E para levar você A tomar algumas decisões Primeiro Primeiro Pedro Sendo ele pescador Entendendo de pesca Vivendo de pesca Ele olhou aos céus E disse É tempo de pescar É hora de pescar A lua está boa Para pesca Pois está escondida Os peixes Serão iluminados O tempo está bom Eu vou pescar Quando Pedro Diz eu vou pescar Todos os discípulos Que estavam com ele Seguiram a quem? Fala comigo Todo mundo Todo mundo Entrou na onda de Pedro Entrou na onda de Pedro Eles tentaram pescar a noite Sim E não pegaram Nada Primeira lição Muitas vezes Você Vai perceber Que isso é uma realidade Você vai ter certeza Da hora Você vai ter certeza Do tempo Você vai ter convicção De que está certo E aquilo que você pensou Que ia dar certo Está errado E aquilo que você pensou Que teria resultado Não terá resultado Aquilo que você pensou Que ia fluir Que iria acontecer Não vai acontecer Aquilo que você pensou Que não iria arrebentar É arrebentado Aquilo que você pensou Que talvez Talvez iria acontecer Algo surpreendente Pelo contrário Acontece algo frustrante Mas uma vez Pedro estava voltando Com os seus discípulos Fale comigo Frustrados Frustrados E quando ele volta Frustrado Ele vê Um homem Que ele não reconhece Ninguém reconhece Logo amanhecer Pois pescaram A mãe de todo E nada apanharam Mais uma vez Frustrados Ele ouve Não vai acontecer Sem filhos Que tem alguma coisa Para comer Fale para o seu irmão Do lado Eles lutaram a noite toda Para ter alimento E quando alguém grita Tem para comer Ele sente a dor De não ter Lutando para ter Porque é diferente Você conhecer uma pessoa Que não tem E luta para não ter Ela não tem nada E luta para melhorar Nada Mas é difícil Você conhecer uma pessoa Que ela luta para ter Trabalha para ter E não consegue O que quer ter E quando aquela voz Sofre Ih Entende alguma coisa E eles Com dor no coração Dizendo Não temos Nada para comer Eles ouviram uma voz Lançai a rede Para o lado Para o lado Fala para o seu irmão Para o pescador É uma piada O pescador É um negócio Para quem entende de pesca É uma mistura Agora olha para mim Vão chegar oportunidades A você Que para você mesmo Irá parecer absurdo Que para você Parecerá uma piada Que para você Será uma loucura Que para você Jamais vai dar certo Porque ninguém pesca Em águas rasas Ninguém pesca Na beira da praia Fala comigo Deixa eu dar em águas profundas Deixa eu dar em águas profundas Em águas profundas Eles não apanharam? Nada Então era lógico Que no raso Eles não iam apanhar? Nada Mas ninguém na vida Pode entender Ele sabe tudo Ou deixar as oportunidades Ou deixar de ouvir As pessoas Que estão à sua volta Mesmo você não ter intimidade Mesmo você não ter um conhecimento Vale a pena ouvir E tentar Porque só tem resultado Quem tenta Por favor segura a mão Do seu irmão E diga Você vai aprender Que para viver o milagre Deus é usar pessoas Que talvez você não conheça Talvez você não entenda Mas se você tentar O que não tinha como dar certo Poderá dar certo O que não tinha jeito Poderá ser a solução O que não daria nada Poderá dar grandes resultados E quem me entende Jogue a mão e bata palma